Esse projeto está dando visibilidade a essas mulheres e dizendo para elas, venham para o trabalho, venham fazer esse curso para que vocês tenham o trabalho de vocês, tenham empoderamento, tenham sua condição socioeconômica. Estamos aqui hoje em Cajazeiras lançando o projeto Marias na Construção. Projeto que foi inspirado em Dona Maria, que é a primeira mestre de obra da cidade de Salvador. Esse projeto vai capacitar agora na primeira etapa 100 mulheres da nossa cidade. Aqui em Cajazeiras, no subúrbio e também no bairro de Pernambuense. Nós estamos com essa unidade móvel, em parceria com o Sistema S. Nós vamos dar os cursos às mulheres, que não vão ser apenas cursos teóricos, mas também vão ser cursos práticos, porque o objetivo é que elas tenham condições, a partir do curso, de se inserir no mercado de trabalho. Realizar o sonho seu e de sua família, de poder trabalhar na construção civil, que se Deus quiser, vai estar muito forte na cidade de Salvador.